O prefeito Ademir Barretta realizou a transmissão de cargo para o vice-prefeito em ato oficial a 16 horas desta sexta-feira. Feltrin assume a prefeitura em virtude da viagem à Itália da comitiva farropilhense. Além de Barretta, mais 10 pessoas irão à Latina. Esta é a segunda vez que o prefeito faz a transmissão de cargo ao vice. Na assinatura da ata, Fabiano Feltrin lembrou o compromisso firmado com Ademir Barretta de governarem juntos o município. O que mais me tranquiliza mesmo é de que eu gosto muito de respeito, de educação, de serenidade, de honestidade, de transparência, que é isso que a nossa equipe vem desempenhando até agora. Portanto, nós iremos dar sequência àquilo que já vinha fazendo o Pascoal e o Paese, agora o Barretta e o Feltrin, um governo de todos, um governo para a farropilha. E eu desejo realmente que a gente apenas siga fazendo aquilo que nós estamos fazendo desde o primeiro dia. que é cuidar da nossa gente. O prefeito viaja neste sábado e retorna em 15 de outubro.